A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém jamais irá lhe devolver o espaço ocupado por suas desculpas Não rezei, não pedi, não fiz nenhuma prece Agora que você sabe quem eu sou, me desconhece Que mais me posso vencer? Seu perdão não para de doer Exausta de carregar a tempestade O dia já havia entristecido tudo Com um choro ao contrário o mar me entra pelos olhos Não sei o que te invento A noite me arremessa para longe de mim O dia me esquece Só agora você sabe quem eu sou E por isso Me desconhece